Pessoal da Eldorado FM, do programa Painel Popular, o quadro Contos da Bola, desse domingo, vai conversar com o cidadão José Evandro Bezerra. José Evandro da Judite, figura conhecidíssima em Elesmão Veloso, que fez sucesso no futebol de Elesmão Veloso, em décadas passadas, sempre envergando a camisa da seleção de Elesmão Veloso, ele muito se destacou como lateral esquerdo, já me dizia aqui, e no Corso da Bola de hoje a gente vai saber um pouco da vida futebolística de José Evandro. Primeiramente eu gostaria de saber se esse realmente era o seu nome utilizado, era José Evandro da Judite ou não? Era Rato, era Rato, Rato, Rato da Judite. Por quê? Porque Zé Dadina dizia que eu era o Rato, porque eu roubava todas as bolas. Aí ele pegou esse apelido. E antes, seu tio trouxe um rádio, ou um rato branco, e na oficina só tinha o mais branco, era eu. Aí ficou por isso. Como seu pai. Perfeito. O meu pai e seu compadre, né? Chico Bezerra. Chico Bezerra. Gente, muito meu amigo. Vamos falar como é que era o futebol de Elesmão Veloso naquela época. Qual é a recordação que o senhor tem aí? A maior recordação que eu tenho é quando todo mundo era unido. Hoje em dia é... Tem que ser um... Ser um, não tem mais aqueles problemas que tinha. Porque de primeiro não tinha problema. Era cada qual, e cada qual jogava por si. Hoje em dia só tem aquelas pessoas que não gostam de ninguém. Seu Eduardo, quem era que era dirigente naquela época da seleção? Naquela época, doutor Aguinaldo. Comandava a seleção? Claro, completo. Eles, Zé Luiz Moreira, João Soares. Era tudo que enfrentava as coisas. Esse pessoal é quem apoiava, quem incentivava. Era mais ou menos tudo que vinha de bom. Agora eu quero que o senhor relembre aqui, nomes que faziam parte daquela seleção, além do senhor. Aqueles nomes, lhe digo total. Lima Verde, era Robert Val, era Ronaldo, era Chico Peba, era Puruca, era Demerval. O senhor releval, era Zé Duarino, era... O senhor fez parte de uma seleção... Zezinho. Zezinho. O Tunda. O senhor fez parte daquela seleção, seu Zé Luiz Moreira, que ficou invicto aqui por muito tempo, sem jogar naquele time? Jogava. Joguei. Isso era um time imbatível mesmo, é? Era. Nós tivemos 23 partidas em Vigo. Como é que funcionava naquele tempo? Tinha campeonato, era intermunicipal, como é que era? Teve intermunicipal, teve programação muito linda e boa. Mas, intermunicipal, nós fomos campeão, fomos vice e foi uma beleza para a Elasbon. Tinha uma seleção que a Elasbon era rival, qual era a rivalidade daquele tempo de Elasbon era com quem? Era com Valença. Valença. Era. Você tem recordação de algum jogo que foi marcante, que foi importante na vida do senhor, na época que você envergava a camisa de Celestino? Só teve uma, sabe aonde? Foi em... Que jogo foi aonde? Regeneração. Não. Regeneração. Abraão não. Ah, tá lá. Amarante. Ah, Amarante foi o jogo que quebrou o cacete. Esse foi o jogo que quebrou o cacete aqui em Elasbon, né? Dá para o senhor lembrar aquilo? Aquilo foi em Água Branca. Água Branca? Foi. Agora, o de lá, porque nós jogávamos muito beleza, de um lado uns pés de cor, um gramado bom, e a gente estava beleza. Do outro lado era um cemitério. Qualquer coisa, só agarrar um para lá. O senhor levando mais um jogo que a Elasbon não jogou contra Amarante, acredito que esse senhor não estava mais na seleção. Mas o senhor talvez estivesse no estádio como torcedor, estava? Você estava? Viu que teve uma confusão aqui em Elasbon? Estava, não. Não. Nem como torcedor, você lembra da... Eu me lembro, foi com Água Branca. Foi. Água Branca? Foi. Que aí o cara que era cheio de droga e tal, e teve aí o problema, que existiu um problema, eles queriam ganhar de todo jeito. Aí teve um bundle. Eu sei. Depois que o senhor parou de jogar futebol, o senhor continuou acompanhando, você vai ao estádio ainda ou já não vai mais? Não, eu deixei. Eu deixei. Sabe por quê? Porque é uma vergonha a gente ir para um futebol, fazer e acontecer, ser amigo. Aí fica feio para mim. O senhor nem lembra mais quando é que foi ao estádio aqui? Eu? Sim. Foi num jogo que teve, é daqui mesmo. Aí eu fui. Campeonato de bairro, talvez. De bairro. Quando o bairro de Fátima foi campeão, me parece. É, talvez. Eu não me lembro, mas eu... De modo que o senhor se afastou muito do futebol aqui em Elasbon, depois que parou de jogar, né? Depois, eu lhe disse com sinceridade, José Neto, olha, o futebol de Elasbon Veloso, acabou. A gente jogava pela camisa, hoje é pando, tem um campeonatozinho, o cara quer qualquer coisa, ele é para jogar, viu? Ele tem um campeonatozinho, aí ele vai, é barbaridade, a gente jogava pela camisa, a gente joga pelo amor que tem no clube. Naquele tempo tinha a famosa barca, hoje a barca é quando termina o jogo, o cara vai tomar uma e outra. Mas tinha naquele tempo? Também, também. Não, a gente tentou mais antes. Perfeito. É, a gente tomava até antes do jogo. Então o senhor vem com naturalidade. Naturalidade. Agora, os excessos é que o senhor reclama? Não, o excesso eu reclamo, porque hoje ninguém pode ir para um estádio, ninguém pode ir por um fato, um amigo, porque tem confusão, então é melhor a pessoa se afastar. Qual eram as características de Zé Ivan do rato? Que é o que o senhor disse? É o rato. É o rato. Como é que o senhor se conceituava como lateral esquerdo? Rapaz, eu lhe digo com certeza, o bom era o povo. Se eu disse assim, eu era bom. Eu estou errado. Agora, eu era raçudo. Eu não deixava, eu era como o William do Flamengo. Eu estava falando aqui no William, porque o Zé Ivan é um flamenguista doente. Aí quando eu cheguei aqui para gravar a entrevista, eu disse, visto uma camisa ali, calma aí que eu vou vestir uma especial. Aí vestiu aqui a camisa do Flamengo. Qual é que tu disse? De quem é? Eu sei. Tá aí, a camisa oito nas costas. Oito nas costas, tem muita gente que se diz. O William. Hoje essa daqui é... Adílio. Adílio. Adílio do Flamengo. Você está falando aí em Flamengo, recorde aí a época do Flamengo. Como é que o senhor começou essa paixão pelo Flamengo? Desde criança. Desde criança. Por isso que todo mundo me acompanha. É da família, né? Porque dias atrás eu entrevistei a senhora, sua mãe, a mãe Judite, e ela se dizia uma flamenguista fanática, né? Fanática. E acho que é toda a família. Eu sou aquele doente. Eu sou daqueles que joga bem. Você viu aquele jogo do Silo Santo? Olha, estamos sempre, não vamos ver um jogo daquilo. É difícil. Por quê? Porque não teve dias. A unidade de nada. As falta. Vinte e poucas faltas. Para dois times que sabem jogar. É pouca falta, né? É pouco. O que a gente vê é milho. É verdade. Amigos, que o senhor destacaria aqui no futebol e a Lesbos Veloso que o senhor fez, que o senhor tem aqui na sua lembrança? Recordação. Recordação. Que eu tenho. Amigos da bola. Olha, Puruca, Beckenbauer, Zé Duarlino, o Lima Vez, quando pegar no gol. O Lima Vez foi um goleiro famoso aqui. Foi. O Gonzaguinha. Deus tem. Entendeu? Esse é o Gonzaga Cajaíba chamado. Viu? Foi muito. Muitos amigos. Beckenbauer. Ave Maria. Beckenbauer, Puruca, rapaz. Jogava muito. Jogava bem. O Zezinho. Como foi que esse time começou, Zé Ivano? Você dá para recordar que ele surgiu? De que maneira essa seleção forte é apoiada aí por essas figuras que o senhor já destacou aqui algumas? João Soares, Agnaldo, enfim. Como é que diz? Vamos formar esse time. Como é que foi a formatura? A formatura foi o seguinte. Porque nós rogávamos bem. Nós tínhamos um bom conjunto. E tivemos. Treinava sempre o time ou não? Não. Nós tivemos. Tivemos a fazer isso na semana. Na semana não teremos. O encontro era mais final de semana. O problema maior para nós encaixar era patrocinador. Nós não tínhamos, meu amigo. Já tinha problema de patrocinador naquele tempo? Não tinha. Só tinha o quê? Só quem ajudou aqui em elevão reloso se chama doutor Agnaldo. E que acompanhava os outros políticos que ficaram lá de fora. Agnaldo, o Zé Luiz Moreira. João Soares. João Soares. É isso. Como é que era o deslocamento de vocês? Vamos dizer. Tem uma partida hoje na Iuma. Como é que vocês iam? Olha, nós fomos uma partida. Sabe aonde? Em... Seprecimento. Seprecimento. Foi jogar lá. Lá nós botávamos, nós, sabe em quê? Um hotel pior que tinha. Você lembra disso aí, né? Só de viadagem. Nós saímos. Nós saímos daqui quatro horas da manhã para jogar quatro horas da tarde. Era aqui de madrugada. Era do Lula, sabe? O goleiro, sabe? O Pedro. Sim. Eu... Não, era quase do vinho. Sim. Botaram nós na casa de uns viados lá. Moço. Foi a pior coisa que eu já vi em minha vida. Eu não posso dizer assim disso. Ou que foi beleza. Simplesmente foi a pior coisa. O senhor não tem uma recordação boa, né? De jeito nenhum. Tem. Quer dizer, lá de dessa viagem simplesmente não tem recordação. Não existe. Tem meu amigo, que é o Peru. Aí faturaram a perna de um lá, como foi? Quebraram a perna do goleiro, me toraram com o braço. Jogo violento, né? Violento. Lá o estádio, é como essa sala. Sim. Um lado é a perna, para o outro me rogaram lá. Por isso aí, era intermunicipal ou era jogo amistoso? Como é? Amistoso. 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 Fora de campo, o senhor é eletricista. Vamos falar como é que foi essa arte aí, na sua vida. Não, a minha arte é o seguinte. Eu comecei com seu pai e seu tio. Trabalhando de catirino. Catirino é aquele que ajuda... É aquele que ajuda o outro. Até quando eu aprendi a profissão. Minha profissão foi ser sapateiro. Você tem essa arte aí também, sabe? Tem, tem. Fazer sapato, balinha também, como é que é? Não. Só sapato. Era um negócio de sapato. E naquele tempo, foi bom. Sabe que aí você trabalhou com o seu nezinho também, olha? Nezinho. Era neném sapateiro. Era... Bigodeiro? Chico Bigodeiro. Chico Bigodeiro, não. Chico Bizer? Chico Bizer, meu pai. Não, mas o Chico Bigodeiro, não. É mesmo? Não. O Chico é um excelente. Racional da arte. E eletricista, como é que foi? Como foi? É porque eu já entendi um pouco. Você começou como sapateiro, aí passou pra arte de eletricista, de que modo? Não, eu e eu outros. Mas de eletricista, eu fui um cara, que eu fui e fiz o curso de eletricista. E até hoje o seu trabalho aí é como eletricista? Pelo o... Aquele... Pela... Senai? Não, não. Não é o rei. Tá, sim. Do Rio Grande do Sul. Fui, fiz o concurso, tenho o diploma. E aí eu fui me dedicando. Eu já era até casado. E o senhor é servidor público estadual lotado no hospital aí, no hospital do Norberto Moura. Vamos falar dessa situação aí. Eu sou... Um dos mais antigos que você estava me falando aqui. Eu sou o mais velho. É, né? Eu saí do posto e vim pra aí. Em documentação, eu sou o mais velho desse hospital e do posto. Por falar em mais velho, próximo dia 3, que será quarta-feira, você estava comentando, vai emplacar 62 anos, né? Eu vou. Tá se sentindo bem? Tá beleza? Eu sou beleza de tudo. Sem problema nenhum. Ah, pai, agora também é uma cervejinha. Família, filhos, netos. Maria, eu sou muito agradecido dos meus filhos e minha esposa. Tá louco. Tá certo. Levando o rato como queira, foi um prazer, uma satisfação conversar com o senhor aqui no Contos da Bola. E no final eu vou deixar aqui um espaço pro senhor fazer a sua consideração. mandar um abraço pra aquelas pessoas que ouvem o painel popular. Fica à vontade. Fica à vontade. Dê um abraço muito grande. Sabe pra quem? Se ela assistir, eu não sei. Quem é? Pra mim é as pessoas todinho. Mas, pra mulher do Ramon Dutico. A Dona Terezinha, satisfação. Porque ela é... Ela é... Vascaí. Ah, rapaz. É a Dona Terezinha? É. A Terezinha Vascaí. É, mas eu gosto dela. É isso aí. Viu? Ela é uma rivalidade danada, né? É. Ela é uma rogem, né? Tá certo. Levando satisfação. Um grande abraço. Rapaz, e pra você uma grande felicidade. Tudo de bom pra você. Valeu. Eu não sei.